Senhoras e senhores, saudações, aqui que vos falo é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, Automecânica 4x4, de Sinop no Mato Grosso, Netão mãe, como você tá falando da Águia, você tem um monte de, você não tá na Águia, tem um monte de palmeira, de palmito, pé de babassu, pé de palmito de jussara, pé de boca e uva, pé de coco, onde você tá Netão? Moçada, eu estou aqui fazendo um socorro, moçada, exatamente, olha essas ideias aí, a riu a bateria, certo? Vamos contextualizar a situação pra vocês entenderem que esse vídeo aqui vai ser bem diferentão, moçada. Moçada, esse cliente aqui é cliente nosso há muitos anos, certo? E ele me ligou, eu saí da oficina, tava indo, chegando em casa pra almoçar, ele ligou, tocou o zap, entendi, com certeza eu falei, é algum problema que tá precisando, ele é de fora do Pará e falou, Neto, eu tô com os familiares aí em Sinop, a caminhonete tá com problema aí no restaurante, eles pararam pra almoçar, caminhonete não pega, foi testada a bateria e falaram que a bateria tá boa, mas agora riu novamente, não pega mais, muito bem, como minha casa, moçada, é mais ou menos daqui lá, dá uns 3 mil metros, mais ou menos, falei, eu vou lá ver, antes de almoçar, fui vir aqui ver a caminhonete, cheguei aqui, bateria riada, a princípio, claro, ainda vou testar alternador, passar o aparelho, enfim, aí moçada, cheguei aqui, o pessoal tava tudo aqui, a família, o pessoal fazendo o exame, aquele contexto, senhores e senhoras, enfim, fui lá agora, levei o pessoal no hotel, voltei e falei, vou lá fazer o vídeo, mostrar pra galera, como é que é os batidores da águia, o dia a dia de uma oficina mecânica, moçada, olha aí, deixa eu mostrar pra vocês o horário, moçada, olha só, são exatamente meio-dia e 35, eu ainda não almocei hoje, tá certo? Eu tava vindo pra almoçar e o cliente ligou, essa é a caminhonete, moçada, esta cidadã aí, aí moçada, eu fiquei com o controle da caminhonete, vamos vir depois do almoço aqui, buscar ela, aí você liga, moçada, destrava o alarme, netão, como que o alarme tá funcionando e se a bateria riu? Moçada, é o seguinte, é ínfimo a força que uma bateria faz pra destravar e travar o alarme comparado com o poder que ela tem que mandar pro motor de partida, pra dar partida num motor como esse, certo? Olha lá, abriu o capu, carro automático, não pode dar tranco, não netão, eu tenho uma mãe aqui que eu dou tranco, então tá, você dá tranco aí, porque aqui eu não dou. Muito bem, moçada, deixa eu mostrar pra vocês aqui o sintoma, netão, eu nunca vi bateria reada de carro, vou mostrar agora pra vocês, olha o sintoma qual que é, ó, dá uma olhada, esse é o sintoma, aí ó, nem sinal, viu? Tem uma caminhonete funcionando aqui, ó, outras ideias aí, ó, que beleza? Aí moçada, deixa eu mostrar pra vocês, o painel tá aí, certo? Deixa eu desligar o farol, será que eu vou terminar com o farol desligado? Olha lá, então tá, moçada, vamos lá, o caminhonete tá aqui, ó, você liga a chave, ligou as luzes, vai né, o capô aberto, que eu abri o capô, pra mostrar pra vocês a bateria, certo? Muito bem, aí você vem aqui e dá partida, moçada, olha como é que, tenta escutar o barulho e vai fazer, escuta o barulho. Ou melhor, deixa o caminhonete se afastar mais ali, né? Ah, moçada, dá uma dica aqui, tente desligar tudo que tiver ligado, principalmente o ar-condicionado, tá? Ó, desliguei o ar-condicionado, já quando eu cheguei aqui pra... Eu vim aqui fazer um pré-socorro, moçada, tentei... Como ele falou que não dava nem sinal, eu imaginei que fosse, que tinha isolado os polos da bateria, mas não, eu soltei eles e não funcionou. Olha aí agora, moçada, ó, vou dar partida, escuta o barulho e vai fazer. Tá vendo? Bateria arriada, novamente. Moçada, isso aí é bateria arriada, certo? Muito bem. A bateria arriou, eu vim aqui tentar fazer o socorro pro cliente, tentar dar partida. Deixa eu abrir o capô, eu vou explicar pra vocês o que é isolar polo de bateria, um momento. Deixa eu abrir o capô aqui, moçada. Fazer tudo com a mão, moçada. Não tá fácil. Essa vida de youtuber não está fácil, moçada. Muito bem, moçada do BDA. Tá aqui a camionete, certo? Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, o cliente falou que semana passada aconteceu exatamente a mesma coisa. Levou no eletricista, ele testou, estava entre aças normal, mas ele falou, troca a bateria porque ela passou o prazo de validade. Moçada, olha esse detalhe aqui. 22 do 5 de 2019, tá vendo? Muito bem. Isso indica que essa camionete está exatamente, essa bateria, aliás, está exatamente com um ano e meio. Moçada, sua bateria passou de um ano, um ano e meio, pode trocar. Senão vai acontecer coisas como essa que está acontecendo aqui. Tem uma net nova, original, você tá vendo? As mangueiras, nomenclaturas GM aqui, números de number peças aqui. Tudo certinho, bonitinho, mas arriou, arriou a bateria. Aí o pessoal comentou que hoje estão precisando da camionete muito. Tem correria pra fazer, tem exame pra fazer, várias coisas pra fazer, várias coisas. E ela perguntou, a menina, deixa eu ligar o farol, Moçada. Vou ligar o farol agora. Farol ligado. Aí a menina perguntou se é melhor chamar um Uber pra ela, ou alugar um carro. Falei, olha, se for só a bateria, eu acho que daqui a duas horas tá pronto. Se você for alugar um carro, você gasta duas horas pra fazer o cadastro. Então espera um pouco, se precisar correr, chama o Uber. Enfim, aí o que acontece? Vou levar pra oficina agora. Já falei pro pessoal, já mandei no grupo do... No nosso grupo de WhatsApp de trabalho. Já mandei a localização onde tá a camionete. Já vamos vir aqui com a chupeta, fazer uma chupeta, levar pra oficina, fazer os testes lá, passar o aparelho. Se por acaso alguma coisa se programou, vamos programar. E vamos fazer essa troca de bateria. Moçada, mas vejam só, como eu falei pra vocês, meio-dia, hora do almoço. O chonetão tá aqui. Vou até fazer uma propaganda pro rapaz do restaurante, ele é o Batista Restaurante. E aí, falou que tava aqui, eu já conhecia. Godinho, conhece o restaurante, né? E aí, moçada, tô aqui. Não almocei, eu não almocei. E eu não podia deixar de mostrar pra vocês uma situação como essa, né? Afinal de contas, o canal é bastidores da Águia 4x4. E aí, moçada, bateria arreou uma vez. Se o seu carro arreou a bateria uma vez, troca. Faz a chupeta, vai pro lugar e troca a bateria. Não, netão, mediu, tá bom. Troca a bateria. Não, não argumenta. Troca, troca. Esse transtorno aqui, quanto que vem com esse transtorno? Não, não tô falando transtorno financeiro, moçada. Transtorno de tempo. Transtorno de ficar sem carro. E eles são do Pará. Eu tô aqui em Sinop, moçada. Graças a Deus, eles me conhecem. Estamos aqui, é cliente, há muito tempo. E, afinal de contas, estamos aqui para bem servir. E, afinal de contas, temos que ficar de bom humor, moçada. Que é nessas horas que você tem que manter o humor. Não é na hora que tá todo mundo dando risada, beleza? Vamos lá, então. Como eu falei pra vocês, agora vamos buscar ela. Fazer essa chupeta aí. Levar pra oficina e tocar a bateria. Vou meter uma bateria Eliar aí. Da nossa famosa bateria que nós estamos trabalhando agora na oficina. Eliar. A Cedel, moçada. A marca em si, excelente bateria. A Cedel que é a marca original da Chevrolet de linha de peça. Ou seja, nada contra. O problema aqui, realmente, é prazo de validade. Ah, né, então minha bateria tem três anos e tá boa. Beleza, eu sei disso. Mas, via de regra, um ano e meio troco sua bateria. Ela chegou de regra uma vez, não manda testar. Manda trocar, certo? Muito bem. Eu também falei pra vocês que eu passei aqui, primeiro, pra dar uma assistência pro pessoal. Que tava todo mundo aí de fora da cidade, chegou uma pessoa conhecida. Um rosto conhecido sempre nos acalenta a alma, né? Quem já viu um rosto conhecido num momento de desespero ou num momento de precisão, não sabe o quanto é, quanto é, faz bem pro espírito ver um rosto conhecido em momentos de tensão. Muito bem. Eu vim aqui ver o pessoal, achei que era encerrado uns 10 minutos. Não, virou uma hora de relógio. Eu já tô aqui ainda. Mais de uma hora. Não tem problema. Ossos do ofício. Aí, moçada, eu falei, isolar a bateria. Se a sua bateria estiver boa, olha a dica de um milhão de dólares, hein? Se a sua bateria estiver boa e você dá a partida e as luzes do painel não se acenderem, não precisa nenhum, você virar a chave e nenhum sinal, nesse caso aqui, vocês viram que tem sinal. Acende a luz do painel, acende a luz de injeção. Você bate, avisou que o capu tava aberto. Você bate a partida e faz ta, 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 ta. Então, nesse caso, realmente a bateria riada, ponto. Se no seu caso acontecer de não acender nada disso, é sinal que ela isolou os polos da bateria, né? Então, meu Deus do céu, o que é isso? Aí você vem na bateria e solta os polos, dá uma pancada neles ou mexe eles, que eles voltam a funcionar. Hoje em dia, moçada, esse cabo aqui, essas baterias com esses cabos de engate rápido, é fácil. Você solta aqui, né? E já solta o polo, mexe ele, tira fora, ok. Mas daqueles terminais de antigamente, que tem dois parafusos, você com a mão mesmo, você vem aqui e dá uma mexida nele, força ele com a mão, ou mexe a bateria, mexe os dois polos, e aí você dá partida na caminhonete. Entendeu? Vai dar partida. Se você, por acaso, ficar sem partida e não aparecer nada no painel, é sinal que isolou a bateria e você só precisa vir aqui mexendo os polos, que vai voltar a funcionar. Tranquilo? Então, essa dica aí de um milhão de dólares, moçada. Esse sintoma que vocês estão vendo, essa S10, está com bateria arriada e se não tivesse nenhum sinal na bateria, no painel, aliás, seria bateria isolada. E só de eu vir aqui soltar os polos ali, como eu fiz agora, no engate rápido e posicionar novamente, teria solucionado o carro. Essa foi a minha intenção ao vir aqui. Mas constatei que o problema está na bateria, então tem que fazer uma chupeta e mandar um guincho. Vamos mandar uma chupeta aqui. Que ano que é essa caminhonete, Netão? Vamos ver o ano da caminhonete. Acho que nem abriu esse lado aqui, moçada. Vamos lá ver o ano da caminhonete para vocês. Cadê o ano? Olha, moçada, essa caminhonete novinha, 2019. A bateria de 2019 deve ser original de fábrica, certo? Netão, e a quilometragem? Alguém já viu a quilometragem no painel? Que eu esqueci de ver. Alguém já viu? Eu estou aqui no sol, o celular está esquentando, moçada. Espero que ele não arreie, não queira desligar. Vamos ver a quilometragem dela, moçada. Com quantos mil essa bateria arreou original? Moçada, retomando o raciocínio, porque o celular desligou devido à temperatura. Olha lá. 68.763. O quilometragem do carro. Então, moçada, essa bateria aqui arreou com 68 mil quilômetros rodados, um ano e meio de uso, beleza? E meu celular tem só 10% de carga. Vai acabar a bateria, esquentou o celular. Moçada, tudo para construir o melhor canal de caminhonete do YouTube. E ainda hoje eu escuto gente me perguntando assim. Netão, você ainda trabalha ou você só faz vídeo? O que vocês acham, moçada? O que eu tenho que fazer para o homem desse? Nada, né? Moçada, olha o horário aqui, olha o horário. 10 para 1, certo? Vou mostrar agora, estou indo para casa agora. A rádio patroa vai baixar para mim lá na oficina. Fiz voltar uma hora com a caminhonete aqui. Então, vou fazer o que? A princípio, moçada, uma simples troca de bateria. A princípio. Mas vou passar o aparelho, apagar a código de falha que registrou vários quando acontece isso. Enfim, beleza moçada? Então fica essa dica aí. Caminhonete arriou, seu carro, seu caminhonete arriou a primeira vez. Troca a bateria, não manda testar. E no teste, vai passar no teste. Mas quando você precisar dela muito, que é o caso aqui. Olha onde nós estamos aqui, moçada. Tem aqui, como eu falei para vocês, tem aqui uns babassu aqui, tem uns palmitos jussara aqui, uns pés de coco aqui, uns pés de palmito pupunha ali, entendeu? Quando for num momento como esse, e se você estiver em uma cidade estranha e eles são do Pará, e se eles não me conhecessem, o que eles iriam fazer, moçada? Tudo bem, com a internet hoje em dia, você vai na internet, procura socorro elétrico, vai aparecer algum resultado. Beleza, mas ainda assim os transtornos. Portanto, não se esqueça, bateria é coisa séria, um ano e meio, tá bom demais, manda trocar, combinado? Ou melhor, no primeiro sinal, que a bateria começou a negar, a partida começou a negar, troca a bateria, beleza? E aquela dica de ouro, se você chegou no painel, entendeu moçada? Vou lá no painel agora de novo, você vem no painel, a caminhonete não fez esse barulho aqui, não deu nenhum sinal, essa caminhonete deu um sinal, olha lá. Sinal, as luzes e tudo. Se ela não fizer isso, moçada, ó, se ela não fizer nenhum desse sinal que vocês viram aí, é sinal que isolou a bateria e é só movimentar os polos. Teoricamente é só isso, tá moçada? Isso é uma dica grosso modo, não quer dizer que vai ser sempre assim, mas não se desespere se isso acontecer com você, certo? Nesse caso aqui, realmente a bateria, vamos pedir uma nova. Combinado moçada? Gostou desse vídeo diferente aí? Pois é moçada? Basta, bastidores da água 4x4, é isso aí, garra na orelha. Chonetão tá aqui, garrado na orelha, todo mundo almoçou, tô até pensando agora num bifão, um ovo frito, uma batata frita, uma salada de tomate com cebola. Tô até vendo. Sabe aqueles desenhos de gêmeos que você viu, que você via comida assim? Sabe aqueles desenhos, então? Pois é moçada, vamos lá então. E assim nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Eu quero se levantar o sol, solta aqui ó, tem que ficar assim ó, vou pegar no meu rosto moçada. O seu canal de caminhonetes classe A. Já inscrito no nosso canal? Se inscreve aí no nosso canal, dá essa moral pra gente aí, beleza? E aí nós vamos encerrar o seu canal classe A com a mensagem classe A das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal, o canal de caminhonetes está mais de 15 mil inscritos, cada vez que passa vai entrando mais gente, mais inscritos. Está bombando, então não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. Beijo, o coração. Águia Automecânica 4x4, respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Olha que respeito pelo cliente aqui moçada. Olha o respeito, na hora do almoço eu vim atender ele aqui. Respeito pelo cliente. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E a quem lhe abraçou. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Eu tenho certeza que você ficou falando, poxa vida, Netão, não mostrou a caminhonete com a bateria nova. Eu sabia que você falou isso, não falou? Está aqui, meu filho. Trouxe a caminhonete para a oficina. Bateria Eliar nova. Como eu falei para vocês agora, a gente usa aqui na Águia Eliar. Novinha. Já, como você já está na caminhonete, já acertei o que tinha que acertar aqui. Por exemplo, a hora. A hora. A hora que ficou desregulada. Aí você liga a chave. Olha lá. Você liga o farol, né moçada? Que agora. Aí moçada, que beleza, hein? Olha lá. Capô aberto, né? Enfim, o menu ali. Vou mostrar para vocês o menu, como é que liga ali da S10. Olha aí, menu da S10. Deixa eu tirar a chave fora, que fica melhor, né? Aí você coloca a chave aqui. Olha como é que é o multimídia. 87.9 era a arrastação que a pessoa estava ouvindo, né? Certamente que sim. O painel da S10. E você dá a partida, moçada. Tchan! Pronto, moçada. Como eu falei para vocês, nesse caso aqui, realmente era a bateria arriada após um ano e meio de uso e 68 mil quilômetros. Beleza? Bora lá então. Agora fui! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti